É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Bandida Só quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Sei que tem a Maria fuzil, então sarra no bico Cara de santa, mas de santa ela não tem nada Então vem jogando pros cria que tá de plantão Joga a tchaca, molhadinha na frente do som Mostra pros cria que tá me na disposição Arrastei pra minha base, do nada é tão bom Depois do bailão Joga a tchaca, molhadinha na frente do som Mostra pros cria que tá me na disposição Arrastei pra minha base, do nada é tão bom Depois do bailão Bandida Só quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Sei que tem a Maria fuzil, então sarra no bico Cara de santa, mas de santa ela não tem nada Então vem jogando pros cria que tá de plantão Joga a tchaca, molhadinha na frente do som Mostra pros cria que tá me na disposição Arrastei pra minha base, do nada é tão bom Depois do bailão Bandida Só quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Só quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Sei que tem a Maria fuzil, então sarra no bico Cara de santa, mas de santa ela não tem nada Então vem jogando pros cria que tá de plantão Joga a tchaca, molhadinha na frente do som Mostra pros cria que tá me na disposição Arrastei pra minha base, do nada é tão bom Depois do bailão Joga a tchaca, molhadinha na frente do som Mostra pros cria que tá me na disposição Arrastei pra minha base, do nada é tão bom Depois do bailão Bandida Só quer se envolver comigo porque eu sou envolvido Sei que tem a Maria fuzil, então sarra no bico Cara de santa, mas de santa ela não tem nada Então vem jogando pros cria que tá de plantão Joga a tchaca, molhadinha na frente do som Mostra pros cria que tá me na disposição Arrastei pra minha base, do nada é tão bom Depois do bailão Tchaca, molhadinha na frente do som